Motoristas que passavam pela rodovia José Hermírio de Moraes a Castelinho levaram um susto nesta madrugada. No quilômetro 11, sentido Itu, um caminhão, um carro e uma moto se envolveram em um engavetamento. A causa do acidente não foi divulgada. Por causa dos veículos que ficaram parados na pista por mais de duas horas, foram registrados três quilômetros de lentidão. Além deste acidente, um outro caminhão carregado com maços de cigarros tombou no quilômetro 11, só que do outro lado da pista, sentido Sorocaba. Você vai ver imagens de como o acostamento ficou após o acidente. Dá só uma olhada aí. Repleto de maços de cigarros. Equipes da concessionária, responsável pelo trecho, realizaram a limpeza do local que não precisou ser interditado. Olha quanto cigarro. Por se tratar de uma mercadoria vinda do Paraguai, a procedência da carga será analisada pela Receita Federal de Sorocaba. Nas duas ocorrências, ninguém ficou ferido. A situação dos trechos foi normalizada ainda no início da manhã.